Ah, eu fui, eu saí do supermercado, não sei onde é que eu fui, aí de brinco, quando eu cheguei estava só um pé de brinco, falei, oh meu Deus, mais um brinco perdido, vale meu Deus, casei aqui na sala, fui lá na loja, caçar, casei lá no quintal, nada, aí no outro dia, aí eu levantei cedo e acordei e fui lá ver se o burrante acordaram. Aí eu saí, fui lá no meio da rua, olhei, a porta fechada, quando eu voltei, ó o brinco dentro de uma montinha de grama, falei, oh meu, tanto que Deus é poderoso, achei, Senhor, muito obrigado, Deus é poderoso. O rosto de brinco, opa, a igreja com o meu brinco durinho. Deus é bom, Deus é bom. Não, não, não. Por isso que eu danço pra Deus Eu sorri pra Deus Eu só não faço é chorar Mas sorri ou canto Eu vivo a vida com a Deus Porque Ele é tudo pra mim E dá pra eu ter Pela vida que eu tenho Pela vida, vida que eu tenho